Comece falando devagar. O segredo da prédica é na hora que você assumir os dez primeiros minutos ou os cinco primeiros minutos, é você falar devagar, natural, sendo você mesmo, usando o seu linguajar, sem querer impressionar, sem querer demonstrar aquilo que você não é. Então seja natural, comece devagar. Não vai atropelando e cuspindo fogo. Pega o microfone. Não, vá devagar. Isso vai te ajudar. Aumente a sua voz do meio até o final. Aí muda o seu sermão. Comece falando devagar e seja natural.